O Galo Carijó é professor de Iquiqui O Galo Carijó é brigador de Iquiqui O Galo quando entra no recolo Pega a bola, faz um rolo Esconde a bola e ninguém vê Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia, esporte, clube, futebol É com você, com você Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia, esporte, clube, futebol É com você, com você Com você